Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo da Página Praia Grande Região Dar um rolezinho aqui nessa Um pouquinho dessa chuva na Praia Grande E aproveitar que eu tive que Virar aqui treinar na praia, né Que faça academia aqui, mas Com essa chuva não teve jeito E mostrou um pouquinho de como tá O tempo aqui, como tá Bem, tá chovendo aqui na Praia Grande, né Mas a chuva já tá um pouquinho mais fraca Já teve muito mais forte Agora tá até tranquilo, né E... Chega essa época não tem jeito, né É frio, é chuva É tempo feio mesmo E faz parte, né São as estações do ano mesmo Outono Finalmente chegou frio, né Deixa eu fazer um caminho Diferente hoje do que eu faço Mostrar mais a praia E menos a Avenida Malé, né A gente pode ver que Agora não tem jeito, né Agora é... Chuva, é frio Praticamente ninguém na praia E ainda bem que Mesmo chovendo bastante aqui Não alagou essa parte da cidade, né O que é muito bom Pra gente que mora aqui Deixa eu ver o que o pessoal tá fazendo aqui, tá Pra não ficar meio complicado Um entrando, outro saindo A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado A câmera deu uma balançada aqui também Mas... Tá tranquilo, viu Aqui tá chovendo Mas não tá chovendo muito Tá aquela chuva muito forte Então tá legal, né Tá bem, tá Aqui Vira e mexe, sai um pouquinho de água Mas não muita coisa Mas é isso Queria mais mostrar como é que tá E... Se vieria um pouquinho a chuva Vou dar uma passadinha, né Pra... Vir aqui Mostrar como é que tava a cidade Mas é isso Até o nosso próximo vídeo E não esqueça de deixar o like De curtir nossas postagens E compartilhar também na rede social Que ajuda bastante Mas é isso Tchau, tchau E até o nosso próximo vídeo